Olá, amigo! Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? Nós vamos continuar abrindo a nossa Bíblia nesses momentos especiais que Deus tem dado para nós. Pegue a sua Bíblia agora e nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, dando-nos o Espírito Santo para que possamos abri-la e compreender o que Deus quer para nós. O nosso assunto de hoje é muito importante. Vamos orar agora? Agora, misericordioso Deus e Pai, bendito seja o Teu nome pela graça de ter nos dado a Bíblia e fazer com que possamos entender através do Teu Santo Espírito. Envia-nos agora o Espírito Santo da Verdade que nos conduz a toda a verdade e dá-nos o Teu poder, o poder do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos compreendedores e também seguidores da Palavra. Em nome de Jesus. Amém. O nosso assunto de hoje trata do mistério da Babilônia, a grande meretriz. O Apocalipse contém o último chamado de Deus de amor para os moradores da terra, o último chamado de um Deus ao mundo condenado. E nos expõe as artimanhas de Satanás e descreve a organização que ele tem para o trabalho dele. Nenhum outro livro do mundo traz um conteúdo de tanta importância como este para o homem moderno. A mensagem do Apocalipse é tão crucial e imperativa que Deus pronunciou uma terrível sentença sobre todo aquele que tentara alterar a mensagem do Apocalipse. Lembra de Apocalipse 22, 18 e 19? Uma das tremendas revelações que Deus nos faz nesse livro é a respeito do que ele chama de o mistério de Babilônia, a grande meretriz. E como o conteúdo desta mensagem pode afetar a sua salvação e a minha salvação. Vamos analisá-lo nesse estudo. Que tragédia deixa descoberto a proclamação das três mensagens angélicas? Vamos ver em Apocalipse 14, verso 6 em diante. Vamos ler. Apocalipse 14, abra sua Bíblia. Vamos ler juntos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Veja agora a segunda mensagem angélica. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Esta é a segunda mensagem. Veja a terceira. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Você percebeu que sério é isso para Deus, meu amigo? Quem é esta Babilônia, a qual está sendo descrita aqui como tendo embriagado todos os habitantes do mundo com as suas prostituições contidas dentro do seu cálice? Aqui está falando de uma Babilônia mística, pois a literal já havia sido destruída nos tempos do Antigo Testamento e Isaías 13, do verso 19 a 21, declara que nunca mais seria habitada. É interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, da tradução católica impressa com a autorização das autoridades eclesiásticas, comenta aqui Apocalipse 17, 5, dizendo que Babilônia é o nome simbólico de Roma. Isso te faz pensar? Devido ao sentido iminentemente religioso da mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, devemos interpretar esta Babilônia caída como sendo espiritual e religiosa. O comentário da Bíblia de Jerusalém diz que Roma arrastou todas as nações à idolatria. Que ordem de Deus aos sinceros que ainda estão em Babilônia demonstra que sua caída religiosa é grave? Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, Apocalipse 18, verso 1 em diante. Veja que linda essa passagem. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra foi iluminada com seu esplendor. Este anjo, ele clamou com poderosa voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer, preste atenção neste verso, o verso 4, ouvi outra voz do céu dizer, sai dela povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não encorras nas suas pragas. Esta solene declaração divina demonstra que há pessoas bem intencionadas dentro de Babilônia, os quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo a ordem de Deus de sair de lá, de sair de Babilônia. Sob que outra figura de degradação Deus apresenta essa igreja caída? Apocalipse 17. Dá uma olhada. Apocalipse 17, verso 1 em diante. Eu vou ler com você agora, veja. Veio um dos sete anjos que tinha sete taças e me disse, essas sete taças são as últimas taças da cólera de Deus. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Querido amigo, não perca um só detalhe dessa descrição de Deus. Esta prostituta, grande prostituta, está sentada sobre muitas águas. Água em profecia é povos. Continua. Com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmias, tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Você percebeu quantos detalhes Deus deu para que nós pudéssemos saber quem é este poder, quem é esta igreja, esta mulher impura na terra? Assim como em Apocalipse 12, uma mulher pura é símbolo adequado da igreja fiel de Deus, aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que se desviou, que teve uma queda doutrinária, que permitiu que entrasse dentro dela algo que não é de seu marido. A Bíblia de Jerusalém comenta que a prostituição é o símbolo da idolatria. Um antecedente bíblico que ajuda a entender esse ponto de vista encontra-se em Ezequiel 16, 15. Eu vou lembrar para vocês, Mas confiaste na tua formosura e te entregaste a lascivia graças a tua fama e te oferecestes a todo o que passava para seres dele. Isso é Deus explicando a respeito da conduta infiel de uma mulher, sendo exemplo da igreja de Deus. Outro exemplo também vem em Ezequiel 23, do verso 37 e 38. Com seus ídolos apropriaram, ainda nisso me fizeram, profanaram os meus sábados. Isso foi Deus falando. Meu amigo, onde a igreja caída teria sua sede? Apocalipse 17, 15. Dá uma olhadinha, isso é importante você saber. Então o anjo me disse, As águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Agora dá uma olhadinha no verso 9. Apocalipse 17, verso 9. Aqui é necessário a mente que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre as quais a mulher está assentada. Veja, o anjo tinha dito a João, para que ele visse uma mulher montada numa besta escarlate, estava cheia de nomes de blasfêmias, e ela tinha sete cabeças e dez chifres. E aqui diz que as sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está assentada. As águas que vistes onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Queridos, as sete cabeças são sete colinas de Roma. E a Bíblia de Jerusalém diz isso. Presta atenção que coisa interessante. Apocalipse 17, 3, diz, E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque toda vez que se comenta a respeito da cidade das sete colinas na própria Bíblia católica, se comenta a respeito dos sete montes que a cidade de Roma, a cidade das sete colinas, está rodeada. Isso não faz você pensar? Outra impressionante revelação que nos faz Deus nesse capítulo de Apocalipse é que essa igreja de Roma é católica. A palavra católica, ela quer dizer universal. Pois está escrito que ela estava assentada sobre muitas águas, águas em profecia, povos, multidões, nações e línguas, mostrando assim a sua universalidade. Querido, do ponto de vista de Deus, qual seria a influência religiosa negativa que exerceria a igreja de Roma sobre toda a humanidade? Apocalipse 17, 2. Veja bem isso. Com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Veja o verso 4 também. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas. Seria rica e ouro. E tinha na mão cálice de ouro cheio de abominações das imundícias da sua prostituição. Também aí em Apocalipse 18, verso 2 e 4, veja o que diz aqui. Ela se tornou morada de demônios e guarida de todo o espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Por quê? Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. A igreja caída serve às nações do mundo todo o vinho do cálice de suas doutrinas adúlteras. Com elas têm embriagados crentes, os quais não percebem os seus erros mencionados. Estes não são compungidos a ler a Bíblia, porque se eles lessem a Bíblia, isso desmascararia a prostituta. Vejamos alguns dos muitos exemplos que lamentavelmente existem ali. Nós vamos contrastar a doutrina pura com a doutrina adulterada para facilitar a nossa compreensão. E eu queria que você prestasse muita atenção. A Bíblia, a palavra de Deus, fala da doutrina pura. A doutrina pura é que a Bíblia é a palavra de Deus, é regra de fé e é regra de fé e doutrina. O vinho adulterado ensina que devemos seguir a tradição, a qual claramente é condenado pela Bíblia. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. A doutrina pura ensina que a Bíblia e somente a Bíblia é a palavra de Deus. A doutrina impura, ou seja, o vinho da prostituição, o vinho desta igreja prostituta, ensina que devemos seguir a tradição, aquilo que foi passado dos pais para os filhos, no lugar da Bíblia. A segunda, a doutrina pura ensina que Cristo é o único e suficiente mediador. Cristo é o único e suficiente salvador da humanidade. A doutrina impura, o vinho da prostituição, ensina a mediação dos santos, a mediação de Maria, a mediação de outros que se diz que estão no céu. Sendo que nós estudamos nesse mesmo estudo, nós vimos que o Apocalipse diz que os mortos estão aguardando a ressurreição lá no túmulo. Lembra disso? Não há nenhuma pessoa que subiu ao céu e ninguém pode ser mediadora entre o ser humano culpado e o Deus eterno. O único que pode é o Senhor Jesus Cristo. Uma outra doutrina pura, somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A doutrina impura ensina as penitências, indulgências, as promessas meritórias. Ensina que as pessoas são salvas por aquilo que fazem, ou seja, salvas pelas obras. Isso anula o Senhor Jesus Cristo da história. Outra doutrina, a doutrina pura, a fé não anula a lei, a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus, o cumprimento da lei de Deus, mostra a maneira, a conduta que deve viver aquele que se chama filho do céu. A doutrina impura ensina que pode mudar a lei e adulterá-la. Isso não é sério? Veja outra. A doutrina pura proíbe adorar as imagens. Inclusive, um dos mandamentos de Deus é claro em relação a isso, em dizer que Deus não quer ser adorado através de imagens, através de santos, através do que quer que seja demonstrado através de imagens nessa terra. doutrina impura ensina a fazer imagens, acender velas aos santos e estas coisas erradas. Doutrina pura ensina a guardar o santo sábado de Deus. Você se lembra que a própria mãe de Jesus guardou o sábado, os discípulos também guardavam o sábado, o próprio Jesus guardou o sábado e aqueles que ficaram depois que o Senhor Jesus Cristo voltou ao céu, estas pessoas também guardavam o sábado e o sábado foi guardado até o ano 321 de nossa era. Interessante isso. E foi mudado por um ser humano, não foi mudado por Deus. Doutrina impura, deixaram de guardar o sábado e ensinam a guardar o domingo. Mas no mandamento, o mandamento guardando o sábado, mandando guardar o sábado, ainda existe. Veja outra agora. Doutrina pura, os mortos estão dormindo inconscientes. Lembra desse estudo que nós tivemos? Se você ainda não fez esse estudo, solicite para que nós possamos mandar para você. Os mortos não sabem de nada, eles estão dormindo inconscientes. Só que a doutrina impura ensina a história do purgatório, onde as pessoas estão ali purgando os seus pecados. Jesus é retirado completamente dessa história. Ensina o inferno onde as pessoas pagam e ficam ali queimando, pagam seus próprios pecados. O limbo, todas essas histórias são derivadas da ideia errônea de que a alma é imortal, ou seja, imortalidade da alma, sendo que a própria Bíblia ensina que a alma é mortal. E existem muitos outros exemplos que nós devemos saber e entender. Que palavras escritas na testa de Babilônia demonstra que a igreja as filhas que partilham da parte destes erros religiosos. Apocalipse 17, verso 5. Deu uma olhada. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia mãe das prostitutas e das abominações da terra. Sério, não é? A visão do Apocalipse revela que Roma é a igreja mãe. Ela tem filhas que a deixaram e filhas que saíram dela. Mas apesar de havê-la abandonado, conservam muito de seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Saíram da casa da mãe meretriz, mas ainda estão embriagadas com o vinho doutrinário que ela havia adulterado. Esses versículos nos ajudam a entender que evidentemente Babilônia é uma espécie de sobrenome ou nome de família e que a grande Babilônia inclui Roma e outras igrejas guardadoras de domingo. Isso pode causar admiração em você, meu amigo, mas Deus o revela com toda certeza. Todas têm algo de paganismo dentro de suas doutrinas. Por que razões específicas diz Deus que castigará Babilônia? Apocalipse 14, 8, volta um pouquinho e veja aqui, um segundo anjo o seguiu dizendo caiu caiu a grande Babilônia que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E Apocalipse 17 verso 17 perdão Apocalipse 18 verso 4 diz ouvi outra voz do céu dizer sai dela povo meu para que não sejas participantes dos seus pecados para que não encorras nas suas pragas isto realça indiscutivelmente a tremenda importância que tem para Deus a necessidade de manter as doutrinas puras assim como ele deu para nós e respeitar essas doutrinas hoje há muitos que creem que devemos reformar reformar estas igrejas ou seja permanecer dentro dessas igrejas as igrejas caídas o que que Deus diz as pessoas que estão em Babilônia Apocalipse 18 4 ouvi outra voz do céu dizer sai dela povo meu evidentemente a palavra chave aqui não é reformar mas restaurar pois a igreja que Cristo fundou em Mateus 16 verso 18 jamais foi substituída por outra hoje qualquer denominação chamada de cristã é uma igreja concorrente a igreja verdadeira a igreja de Deus quais são as razões pelas quais o Deus de amor nos ordena a sair das igrejas caídas que estão em erro Apocalipse 18 4 diz o seguinte sai dela povo meu para que para que não sejas participantes de seus pecados para que não incorra nas suas pragas e o verso 5 diz pois os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela meu amigo minha amiga a razão pela qual há sinceros dentro das igrejas equivocadas é porque ignoram o que temos descoberto a estudar a revelação de Deus essa revelação que está no Apocalipse mas permanecer nestas igrejas depois de conhecer a vontade do Senhor seria um ato de desobediência e rebelião que identificaria estas pessoas com os pecados de Babilônia pelo que Deus se vê obrigado a castigar estas pessoas com as pragas e os flagelos destinados a Babilônia por isso o Salvador diz com todo amor sai dela povo meu e nós devemos ser leais a voz do nosso Senhor Jesus Cristo que instrução divinamente inspirada deu Pedro aqueles que descobriram que estavam numa igreja equivocada abra sua Bíblia em Atos 2 verso 37 e 38 ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo você compreendeu meu amigo como é séria como é séria a decisão como são importantes as palavras que Pedro disse a estas pessoas que estavam entendendo que haviam tomado a decisão errada que haviam estado em igreja equivocada hoje você precisa tomar uma decisão também esse pedido esta frase esta ação de Pedro junto a estas pessoas deve ser sua ação também ao descobrir a verdade de Deus e também passar para as outras pessoas muitas pessoas estão em igrejas equivocadas muitas pessoas estão tomando ações que nunca jamais deveriam ter tomado mas são sinceras estão ali adorando a Deus de maneira que elas nunca imaginaram e nunca entenderam que Deus pediu de outra maneira hoje a Bíblia mostrou para você é preciso que você tome uma decisão eu vou orar por você e por sua família vou orar para que você tenha a coragem o valor de tomar posse desta verdade que Deus deu desta verdade que Deus ensinou que as igrejas que mantêm doutrinas impuras não são igrejas do Senhor Jesus eu gostaria de orar com você agora vamos orar misericordioso Deus e Pai que estás nos céus muito obrigado Senhor pela oportunidade que temos de estudar saber entender as tuas verdades de termos a sua Bíblia aberta Senhor de recebermos a unção do teu Santo Espírito para entender estas verdades claras onde o Senhor mostra quais são aqueles que serão levados com Jesus Cristo aqueles que Jesus Cristo virá buscar nessa terra os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus queremos te pedir perdão pelo tempo que fizemos aceitamos que adoramos ao Senhor por doutrinas erradas e te pedimos que de hoje em diante o Senhor nos ajude a tomar a decisão abençoe esta pessoa que está em casa e sua família em nome do Senhor Jesus amém até a próxima amém